Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Alain e tá aqui pra mais um vídeo aqui do canal da Alixô. E hoje a gente vai ensinar pra vocês como que faz pra imprimir as etiquetas térmicas na impressora Tomate em uma coluna e também em duas colunas. Fechou? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer por todos que se inscreveram no nosso canal. A gente conseguiu alcançar a marca de mil inscritos aqui no nosso canal. Isso é muito importante pra nós. Valeu, galera! E é isso aí. Bora pro vídeo, sem enrolação, hein? Então, agora a gente vai pra tela do computador e eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra configurar, primeiramente, a etiqueta de uma coluna só. Beleza? Eu tô aqui no Label Area e eu vou utilizar esse sistema pra imprimir as etiquetas térmicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o padrão da impressão. Então, vamos para a nossa impressora. A gente vai buscar aqui por Impressoras e Scanners. Vamos encontrar o nosso modelo. Aqui a gente tá utilizando o modelo Tomate MDK006. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse modelo, a gente vai deixar aqui um card pra você acessar o link que a gente já fez um vídeo sobre essa impressora. E também vai estar aqui na descrição. Então, você pode ir lá e acompanhar o vídeo sobre essa impressora. Voltando pro computador, a gente tem aqui o modelo MDK. A gente vai clicar nele. Vai colocar em Preferências de Impressão. Lembrando que a gente tá utilizando o sistema Windows 11. Fechou? Então, pode ser que tenha um pouquinho de diferença aí no seu computador. Clicamos em Preferências de Impressão. Aqui já vai ter a seleção do papel. Lembrando que nos papéis que já estão programados, não tem nenhum modelo que é de uma coluna. De 40 por 25. Então, a gente vai mudar e vai criar um novo papel. A gente vai clicar em Gestão do Papel. Vai colocar aqui um nome. Qual que é o nome que a gente vai utilizar? É o nome de 1.56 Por 0.98 Polegadas. Lembrando que a gente tá falando em polegadas. Esse sistema aqui não reconhece milímetros. Se você quiser saber como é que faz pra converter as polegadas para milímetros, a gente vai deixar também um link aqui pra você ver que a gente já tem um vídeo ensinando a converter e configurar o tamanho do papel. Hoje é mais pra ensinar como faz com duas colunas. Mas, vamos lá. Aqui vamos colocar na largura 1.56 E o comprimento 0.98 Lembrando que a gente tá falando de polegadas. Vamos clicar em Preservar e vamos dar um OK. Então, aqui a gente vai em Nome do Papel. A gente vai selecionar 1.56 por 0.98 E vamos dar um OK. Galera, só uma coisa que é importante ressaltar. Infelizmente, eu não tô sabendo fazer com que apareça esse papel toda vez que eu reinicio o computador. Então, pode ser que quando você reiniciar o papel, ele não fique salvo automaticamente. Então, você tem que refazer esse processo. Então, aqui a gente já configurou. Já tá o papel certo. Vocês podem observar aqui que não tá selecionado. Mas, como a gente já salvou, lá no nosso navegador ele já vai aparecer. Certo? Então, aqui em Label Size, a gente vai colocar 40 por 25. Então, aqui a gente tá falando de milímetros. Então, a etiqueta é de 40 milímetros por 25 milímetros. Vamos selecionar aqui milímetros. Eu já tô com o arquivo aberto aqui, mas eu vou abrir novamente só pra vocês verem. Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar essa etiqueta de produto. E aqui ele já aparece pra mim, a minha etiqueta. Vamos clicar em Multilabel PDF. Vocês vão clicar em Imprimir. Mais definições. Imprimir utilizando a caixa de diálogo. Vão clicar em Mais configurações. E aqui, vocês vão ter que fazer a gestão do papel novamente. Então, vamos inserir aqui 1.56 por 0.98 polegadas. Embaixo, largura. A gente vai colocar 1.56 e aqui 0.98. Vamos clicar em Preservação. Vamos dar OK. Vamos dar OK. E agora sim, a gente vai mandar imprimir. As etiquetas impressas aí. Desse modo que a gente fez aqui, já tá preservado. Então, sempre que a gente for imprimir, já vai ficar o tamanho do papel aqui. 1.56 por 0.98. No nosso navegador. Infelizmente, na preferência de impressão, eu não tô conseguindo salvar. Se alguém souber como é que faz pra salvar, deixa aqui nos comentários que isso vai ajudar bastante. Agora a gente vai fazer com duas etiquetas. Duas colunas. Eu não tenho o papel, a etiqueta, o rolo de etiqueta com duas colunas. Então, o que a gente fez? A gente colocou, colou, um direct aqui, uma do lado da outra, as etiquetas de uma coluna só. Então, eu não vou saber especificar se as medidas que a gente vai passar aqui serão exatas para as duas, para aquele papel padrão que já vem com duas colunas. Tá certo? Mas, aqui vocês entendendo a lógica, vocês já conseguirão imprimir as etiquetas de duas colunas. Então, novamente, a gente vai clicar aqui em Labelary. A gente vai abrir o arquivo. Aqui eu já tenho a etiqueta baixada também. A gente vai mudar o Label Size. As medidas que eu utilizei aqui, pode ser que sejam um pouco diferentes no seu computador. Vocês vão adequar para duas colunas, tá certo? Às vezes pode dar uma diferencinha aí, mas aí vocês conseguem ajustar se vocês entenderem a lógica. Então, eu cliquei, vou selecionar aqui com 84 milímetros e vou permanecer os 25 milímetros. Tá certo? Então, vocês já vão ver aqui que ficou com o tamanho correto. Vou clicar novamente no Multilever PDF. Ele baixou o PDF. Agora eu vou clicar para imprimir. Vocês vão observar que aqui, ela está no padrão 1.56x0198, que é o 40 milímetros por 25 milímetros. Agora a gente vai alterar para o tamanho de... Aqui, a minha etiqueta tem 90 milímetros. No caso, é 9 centímetros. Então, a gente vai alterar para que fique compatível com o tamanho que eu estou utilizando aqui. E o tamanho que a gente vai utilizar... Eu vou clicar aqui em mais configurações. Testando o papel. O tamanho que a gente vai utilizar é o 3.85, para dar o tamanho certo dos 9 centímetros aqui. Então, eu vou alterar aqui para 3.85. Aí, na largura, eu vou colocar 3.85 e vou preservar o comprimento 0.98. Aí, a gente vai clicar em Preservar. Vou até apagar esse de cima aqui para não correr risco. Clicar de novo, dar um OK. OK. Vocês vão selecionar o papel aqui embaixo, 3.85. Deixa só eu alterar aqui. 3.85 por 0.98. Reservação. Eu vou excluir esse aqui. 0.98. OK. Agora sim. OK. Vou selecionar o papel lá embaixo, 3.85 por 0.98. Vou dar um OK. E agora eu posso clicar em Imprimir. Só vou alterar aqui na impressora. Vou desligar ela para não ficar. Lembrando que esse modelo aqui de impressora, se você for utilizar, não for utilizar a bobina, vocês têm que manter uma bobina aqui só para ele não ficar, porque senão ele não consegue imprimir. Então, agora eu vou colocar aqui o papel aqui dentro. Vou ajustar o comprimento aqui embaixo. Vou fechar ela. Ligar novamente. Já ajustou o papel. E agora eu vou imprimir. Vou mostrar aí na câmera. Ela sai certinho, tá bom? Algum ajuste que tenha de diferença de tamanho, vocês conseguem regular através do Labelary, tá bom? Vocês podem ir ajustando aqui, talvez o tamanho, o Label Size, vocês podem reduzir para 80, 82, 84, e aí aumentar para 86, até ir ajustando na sua impressora, na sua etiqueta que você tiver aí, no seu rolo. Esse foi o vídeo, galera. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha ele para quem está com dúvida e precisa imprimir também em duas etiquetas, em duas colunas. Uma etiqueta só? Não. Para quem precisa imprimir no rolo de duas colunas. E é isso aí. Fechou? Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, que isso ajuda muita gente e não custa nada para você. Valeu, galera. É isso. Esse foi o vídeo. Fui!